Você sabia que no Revit existem três tipos de uniões de parede? Quer aprender mais? Então acompanhe a dica da professora Isabela Ribeiro. Para a gente aplicar esses tipos, você precisa estar em uma união de parede. Vira aqui na aba Modificar, em seguida em Geometria e depois Uniões de Paredes. Assim que habilitar a ferramenta, clique na união das suas paredes. Basta clicar e aqui você tem as três opções. Topo, chanfro e colocar na espada. Vamos começar pelo topo. No momento em que você clica, ela fica assim. Quando você clica em Próximo, repare que o revestimento vermelho sobe e também a camada cinza sobe. Se eu clico em Próximo de novo, o revestimento azul avança e a camada marrom avança. Então é assim que funciona a configuração de topo. Em seguida, nós temos a configuração de chanfro. Que basta você clicar aqui também e habilitar a opção chanfro. Então, ele fica o corte a 45 graus aqui, no caso de uma junção de 90. Dessa forma. A diferença é que aqui, pro chanfro, nós não temos a opção de Próximo e Anterior. Porque sempre vai ficar igual. Vamos agora para a última, que é a opção de Colocar nesquadro. Ela serve para quando nós temos parede em ângulo. Como é esse caso aqui. Então, basta clicar aqui, clicar aqui entre as paredes e colocar no esquadro. No momento em que você clica Colocar nesquadro, repare que ele deixa aqui na reta. E se você clica em Próximo, ele avança as camadas. E aí, gostou da dica? Quer aprender mais? Então se inscreva na Jornada Rete do Zero Render. Clique aqui em Saiba Mais. É grátis com certificado do Autodesk. Até mais!